Oi vocês! Tudo bom com vocês, gente? Hoje vamos trabalhar com sobrinhas de barbante. Vocês viram no vídeo anterior que eu comecei a produzir esses squarzinhos aqui com sobrinhas de barbante porque eu quero dar uma limpa no meu ateliê e acabar com tudo. Então, resolvi fazer um tapetinho aqui todo coloridinho pra aproveitar as minhas sobras. Peguei algumas cores aqui só pra representar porque tá tudo lá no ateliê e eu não queria fazer bagunça. Então, peguei algumas, mas eu vou estar usando várias cores. Ao longo do vídeo eu vou mostrar pra vocês certinho com detalhes. Eu vou fazer um tapetinho redondo porque as minhas clientes gostam. Elas usam tanto como tapete quanto é centro de mesa, toalhinha e tudo mais. Então, quando eu tenho essas sobrinhas assim bem pequenininhas, eu gosto de estar confeccionando esse modelinho de tapete pra acabar com as minhas sobrinhas e ainda fazer boas vendas. Então, use esse vídeo como inspiração caso você tenha sobrinhas de fio aí, bem pouquinho, que você não sabe o que fazer. Assiste até o final pra ver o modelinho que eu vou escolher e bora produzir, né? Enquanto eu vou lá produzir meu tapetinho, vou pedir pra você que tá assistindo o meu vídeo, que é novo aqui no canal, que ainda não conhece meu trabalho, venha conhecer. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do bonde da Thay, deixar o seu like. Aqui você encontra várias inspirações de crochê, combinação de cores, algumas aulas e muitos vlogs, tá bom? Então, se inscreve, deixa o seu joinha que me ajuda muito e agora chega de enrolação, bora fazer o nosso tapetinho. Agora já é quase duas horas da tarde. Esse vídeo eu tô gravando em tempo real pra vocês, então é quase duas horas da tarde da terça-feira e vamos ver o que eu vou conseguir produzir hoje. Tá frio, minha mão tá dura, então provavelmente não vai render, mas tudo bem, né? Sobre isso, bora trabalhar. Tô gravando aqui na minha coberta, porque eu tô com frio, gente, tá frio. E olha só, eu comecei a fazer o meu tapetinho, esse é o modelo Jaque, tá? Eu vou deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo pra vocês. É um tapete redondinho bem simples e bem gostoso de fazer. Eu fiz ele antigamente, antigamente não, eu fiz ele há algum tempo, mas eu acabei trocando o modelo, na verdade, escolhendo outro modelinho redondo pra tá confeccionando. Só que eu gosto desse, então, né, vou fazer ele hoje. Eu comecei aqui com o amarelo, agora eu vim com esse tonzinho de roxo e parece que ele tá emborcando, tá vendo? Mas no final dá tudo certo, é só ter fé. Então, eu vou continuar aqui e depois eu mostro pra vocês. Gente, eu ainda tô aqui na minha cobertinha, confeccionando a minha peça e o que eu percebi? Olha só como tá ficando, o tanto que eu já fiz, só que eu percebi agora que tá embabadando, tá vendo? Eu tô mudando as agulhas, eu trabalhei algumas carreiras com agulha 4, algumas com a 3,5 e eu percebi que meu trabalho tá ficando embabadado. Não sei se dá pra vocês verem assim, da forma que eu tô mostrando pra vocês aí na câmera, mas ele não tá certinho, olha aqui. Por que que aconteceu isso, gente? Por que, ó, tá sobrando ponto aqui, ó. Por que eu não tô esticando ele? Eu me empolguei, tá assistindo série aqui, fui confeccionando e fui fazendo e eu não sei se eu vou conseguir arrumar sem ter que desmanchar. Mas eu vou continuar o trabalho porque eu tô precisando de um centro de mesa. Então, se ele não ficar retinho, se ele não ficar bom, pra mim não precisar de desmanchar, eu pego pra colocar na minha mesa, não tem problema nenhum. Mas fica a dica aí, ó. Toda vez que você estiver trabalhando com uma peça oval ou redonda, né, como é aqui o meu caso, sempre estiquem ele, termine uma carreira, abre ele numa superfície plana pra ver se tá ficando certinho ou não, pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre faço isso, hoje eu não fiz e olha lá, embabadou. Aí, por exemplo, se você vê que ele tá ficando embabadado, é sinal que tem ponto a mais. Então, não é sinal que tem ponto a mais, é sinal que você precisa fazer diminuições, diminuir a quantidade de pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu acho que foi o meu erro, porque eu fiz aqui uma carreira pulando um ponto de base de espaço aqui, tá vendo? Nessa de quadradinhos, e a próxima eu fiz pulando um também. Então, eu acho que foi aqui o meu erro, porque se eu tivesse feito essa pulando um e essa pulando dois, ou seja, essa daqui com aumento e essa sem aumento, não teria ficado embabadado. Eu acho que meu erro tá nessas duas carreirinhas aqui. Então, prestem atenção, se ficar embabadado é sinal que você precisa fazer mais espacinhos aqui, ó, tá vendo? Aqui eu pulei dois pontos de base no intervalo de cada ponto alto aqui. Aqui eu pulei um só, tá vendo? E assim eu vou intercalando, só que aqui eu não intercalei e deu esse problema. Ai, ai, mas vamos continuar pra ver se vai dar certo. Deixa aqui nos comentários, será que vai dar certo? Trabalho pronto! E, gente, eu cometi o mesmo erro duas vezes na mesma peça. Eu fiquei com preguiça mesmo de levantar e abrir meu trabalho, porque tava frio, tava quentinho embaixo da coberta. Aí eu pensei, ah, não vou terminar não, porque eu vou usar como centro de mesa, então eu vou fazer um bico bem simplesinho. E ficou assim, ficou lindo, né? Eu gostei. Só que eu poderia ter feito um bico russo aqui que ia ficar mais lindo ainda. Agora que eu vim gravar pra vocês que eu abri o meu trabalho, eu vi que ele não ficou tão embabadado como eu achei que ia ficar. Tá vendo, ó? Tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, porém, nada que se eu fizesse um bico russo não arrumaria, né? E eu ainda aqui, ó, fiz pulando apenas um ponto pra ele embabadar mais, que eu queria ele bem embabadadinho. Já que tava ficando, eu ia fazer ele bem embabadadinho pra eu colocar uma florzinha no meio e ficar lindo. Mas eu gostei mesmo assim, achei que ficou bonito. Próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer outra versão desse tapete com vocês. Só que da forma certa agora, pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Olha só as cores que eu utilizei. Eu iniciei com o amarelo, esse daqui eu não sei que tom. Eu não sei, na verdade, o tom de quase todas essas cores aqui, porque são tudo sobrinhas, tá? Então eu iniciei com o amarelo, eu acho que deve ser um amarelo ouro. Aí eu vim com esse tom de roxinho aqui, que eu não sei a marca, eu sei que é diferente desse, mas eu não sei a marca dele. Verde cana, esse eu sei. Aqui é um goiaba, azul bebê, amarelo de novo, azul, não sei se é turquesa, não sei se é royal, eu sempre confundo os dois. Cru, esse tomzinho de beterraba, cru de novo e finalizei com o vermelho, fazendo esse biquinho bem simplesinho aqui, porque eu vou usar essa peça aqui na minha mesa mesmo. Deixa eu até montar aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Vai dar sombra por causa da luz, mas eu acho que fica uma gracinha mesmo. Aqui no centro da minha mesa, o que vocês acham? Bom, vou usar porque eu não sou obrigada. Deixa eu tirar aqui meu vazinho. E aí? O que vocês acharam? Vamos ver quanto que ele ficou pesando pra gente ver quanto que a gente conseguiu eliminar de sobrinhas, né? Eu já coloquei ele aqui na minha balança e olha só, 275 gramas. Vamos medir. Deixa eu abrir ele aqui novamente. É bom até pra vocês verem o embabadadinho dele, olha só. Se eu só soltar, ele fica assim, ó. Tá vendo? Não ficou certinho. Mas pra minha mesa, eu acho que vai ficar lindinho. Vamos pegar a fita pra gente medir. De uma pontinha lá. Opa. Gente, eu sou péssima pra medir, né? Todo vídeo é a mesma coisa. Da pontinha lá. Até a pontinha aqui, ele ficou com 56 centímetros. E eu gostei, eu vou ser bem sincera. Eu acho que aqui na minha mesa vai ficar lindo. E eu já tô querendo limpar minha casa pra usar ele. Já me empolguei pra fazer uma faxina fora de hora, pra eu poder trocar as minhas toalhinhas aqui da cozinha e usar o meu centrinho de mesa novo. Pelo menos o meu dia não foi perdido porque eu ganhei no centro de mesa, né, gente? Ontem também eu confeccionei duas bases, tá? Eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês, mas no próximo vídeo vai ser trabalhando em cima daquela base. Então, ontem eu fiz esse tapete e duas bases pra iniciar um parzinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que não deu muito certo, mas eu gravei mesmo assim, novamente, igual os squares, né, gente? Que eu falei que eu ia fazer uma mega produção de squarezinhos. Não consegui produzir, mas eu trouxe mesmo assim pra vocês verem a realidade, que nem tudo dá certo. E novamente com esse... Agora é um centrinho de mesa num tapete, né? Que ficou... Não ficou certinho, não ficou retinho, mas tá tudo bem porque eu ganhei um centro de mesa agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vir fazer parte do bonde da Thay, tá bom? Eu peço desculpa pela minha voz, é porque eu tô com a sinusite atacada ainda e a minha voz fica dessa forma. Então, me perdoem, mas eu tô aqui me esforçando pra estar gravando pra vocês. Então, já se inscreve e deixa o like pra me incentivar a continuar gravando, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra você, gente. Aqui na descrição tem um link muito legal de um curso pra quem tá querendo começar a trabalhar com crochê ou quem já trabalha e tá querendo se especializar. Porque conhecimento nunca é demais, tá? O nome do curso é Lucrando com Crochê e é perfeito. A professora é super atenciosa, eu converso com ela diretamente. Lembrando, o curso não é meu, eu apenas fiz e gostei, tô repassando pra vocês, tá bom? Porque me ajudou muito na minha trajetória com crochê. Tem um bônus lá no curso que eu sou apaixonada por esse bônus, que é o bônus de Instagram, que me fez mudar completamente o meu Instagram. Vocês sabem que eu fui hackeada em dezembro, né? Perdi um Instagram com 8 mil seguidores e seguindo as dicas que eu peguei no curso, o meu Instagram já tá bombando de novo com 11.400 seguidores. Então, eu já consegui recuperar tudo que eu perdi e ainda mais. Então, vale a pena, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Espero que vocês gostem, é pra ajudar vocês mesmas. Muito obrigada por quem chegou até o final do vídeo e deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Ai, gente, eu fiquei triste, mas também fiquei feliz, fiquei mais ou menos com o meu trabalho hoje. Não tô muito contente, mas tá tudo bem. Muito obrigada, fiquem com Deus e tchau. Fui, amo vocês.